A derrota de hoje é uma consequência natural da falta de comando do Flamengo dentro e fora de campo. Começando pela escalação do Dorival, claramente, numa estratégia de sobrevivência, escalando os jogadores mais veteranos, as lideranças do grupo, para poder já ganhar o grupo de cara, escalar o Diego Alves para deixar claro que não tinha nenhum problema entre eles. E tudo isso porque são jogadores que mandam, estão abaixo só do presidente, estão acima do Marcos Braz, acima de todo mundo no Flamengo. E eles não dão a resposta em campo. E a falta de comando também fora de campo, nos bastidores, porque a gente aqui, o Flamengo tem tantos problemas, e o Flamenguista não costuma ter o hábito de ser chorão de arbitragem, mas o Flamengo, objetivamente, está sendo muito prejudicado nesse campeonato brasileiro. Teve um pênalti no Gabigol, uma cotovelada, no primeiro tempo, que não foi marcada, e, aliás, no segundo tempo, uma cotovelada que não foi marcada, um pênalti, claro, no Gabigol, e o pênalti para o Internacional, que definiu o jogo, que definiu os 3x1, não aconteceu no Pedro Henrique. Não é o mínimo contato fora da área, ele vai tropeçando e cai dentro da área, o hábito marca, não chama o VAR. Quer dizer, tudo bem, mínima interferência do VAR, ok, mas mínima interferência em lances interpretativos, ou que não sejam muito claros. Agora, o pênalti, a penalidade máxima, o VAR tem que chamar para mostrar que não foi, e não foi o pênalti para o Internacional. E para o Flamengo foi, né? O problema é que a gente falar sobre isso, a gente parece que está mascarando todos os problemas, mas não, é mais um. O Flamengo tinha o problema do treinador, que era o Paulo Souza, tinha o problema dos jogadores, que não entregam o que tem que entregar, acomodados, pouco intensos, o elenco envelhecido, um time imprevisível, os adversários já sabem como marcar e as deficiências a explorar. E o Flamengo, ainda que tente alguma coisa em campo, quando consegue algo, a arbitragem tem interferido, porque falta comando. E quem representa o Flamengo junto à CBF é o senhor Bruno Spindle, que é quase um aspone do Marcos Braz, né? Quer dizer, ele está ali sempre colado no Marcos Braz, mas você não sabe direito o que ele faz, né? E o fato é que o Flamengo está sem representatividade, sem força dos bastidores, ano passado o Flamengo teve. É óbvio que isso não quer dizer nada diretamente, nem estou acusando nada. Mas o fato é, ano passado no Brasileiro, o Flamengo teve três pênaltis marcados a seu favor, e o Atlético Mineiro 11. E esse ano a gente já teve erros contra o Flamengo, já em alguns jogos, e esse hoje foi mais um. Então é um pacote de problemas que realmente colocam o Flamengo nessa situação que você acabou de falar agora. A luta é para fazer 47, 48 pontos e se livrar do rebaixamento. Porque clube, quando se coloca nessa situação de problemas na direção, problemas dentro de campo e também fraqueza nos bastidores, a tendência é cair. E o Flamengo parece que está fazendo força num campeonato equilibrado, em que os times pequenos também pontuam, também ganham. O Flamengo está se complicando e hoje foi mais uma derrota e o Dorival vai ter que trabalhar isso aí. E tem que começar colocando mais saúde nesse time do Flamengo. Um pouquinho mais de juventude e de saúde nesse time do Flamengo. Porque o Internacional atropelou também fisicamente no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando o Flamengo reage, faz o gol, melhora um pouco, o Internacional faz substituições, renova o fôlego, renova a saúde na frente. E o Alemão, que é o atacante do Internacional que entrou, não é nenhuma sumidade, não é nenhum grande talento, passou por cima fisicamente do Rodrigo Caio e do Davi Luiz. Em vários lances de velocidade, de força, no jogo, no corpo, o time do Flamengo é envelhecido e mal preparado, legado de má preparação física no ano passado, e ainda os problemas desse ano, é um elenco desmobilizado. Então é uma tarefa muito grande para o Dorival, e é uma ladeira muito íngreme para o Flamengo fazer uma temporada minimamente digna e, para o ano que vem, buscar uma reformulação total desse elenco, da direção. A direção não pode ser agora, né? Se o presidente tivesse coragem. Mas, pelo jeito, não vai ter. Então vai ter que ser mais um ano sem título, mais um ano de um desempenho pior do que no ano passado, para o Flamengo poder acordar que 2019 passou, 2020 passou, hoje é outra realidade, e a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo. E a maioria dos times está atropelando o Flamengo, dentro e fora de campo.